De manhã ao acordar E este alento que me guia Nesta estrada sem sentido Neste caminho perdido Que eu vivendo assim Esta vida que eu escolhi Sonho que eu vivo aqui Todo dia, só para mim Meu mundo é música Meu mundo é cantar Esta loucura então Doce ilusão no meu olhar Meu mundo é música Meu mundo é sonhar A minha vida é uma certeza Este é meu lugar Tantas noites ao pião Notas soltas trauteando E esta música surgiu Foi um pássaro voando Foi primavera reiando Foi um livro colorido Foi criança que ao nascer Nunca pensam em morrer Nem que fosse sempre assim Esta vida que eu escolhi Este sonho que eu vivo aqui Melodia só para mim Meu mundo é música Meu mundo é cantar Esta loucura então Mandou-se ilusão no meu olhar Meu mundo é música Meu mundo é sonhar A minha vida é uma certeza Este é meu lugar A minha vida é uma certeza A minha vida é uma certeza E eu não tenho Obrigado.